Dessa eleição Ele é amigo, é trabalhado Nele eu voto e garanto É votar pra vencer É Messias sim É Messias sim É Messias Meu voto é pra você Música Como um deputado É atuante Messias é um voto do coração Todo o estado vai ganhar Messias é sério É amigão Ele é amigo, é trabalhado Nele eu voto e garanto É votar pra vencer É Messias sim É Messias sim É Messias Meu voto é pra você Música Nessa eleição Eu quero votar Em quem ajuda a minha região Eu vou lhe contar Eu vou lhe dizer Nem Messias possa acreditar Ele é amigo, é trabalhado Nele eu voto e garanto É votar pra vencer É Messias sim É Messias sim É Messias Meu voto é pra você Música 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 Legenda Adriana Zanotto